Bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro e tenho um canal no YouTube que se chama Diário de uma Colopsita Oficial JP. Essa é a Colopsita Pérola. Ela é fêmea, tem aproximadamente 5 meses e eu amancei ela recentemente e mantendo um contato com ela diariamente. Por quê? Pra ela não perder a confiança, igual tá aqui no vídeo que ela tá com a crista abaixada. Ela está relaxada comigo, ela se sente confortável, ela confia em mim. Por que ela confia em mim? Porque eu mantenho o cuidado com ela e dou atenção pra ela todos os dias. Mantenho o lugar que ela está limpo, troco a água, troco a comida todos os dias. Isso é sempre o certo de se fazer. Também cortei a asa dela recentemente pra ela não fugir, porque ela é uma Colopsita doméstica e ela não conseguiria sobreviver lá fora. Mas é isso pessoal, compartilhem o vídeo, deixam o seu like, se inscrevam no canal, apertam o sininho pra manter sempre o conteúdo do meu canal no seu alcance. Tchau. Tchau. Tchau.